Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Tudo bem com vocês? Claro, vamos levar a você dicas, orientações, sempre aqui no nosso Vida Mais Leve, pensando na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Elisiane Andoli, que estará conosco conversando por videochamada, falando sobre saúde mental, especialmente o cuidado com as nossas crianças, no nosso dia a dia, o cuidado que nós, pais e responsáveis, estamos tendo também em relação ao aprendizado dos nossos filhos. A nossa convidada de hoje, então, é a psicóloga Elisiane Andoli. Oi, Bibiane. Olá a todos, né? Olá a todos os telespectadores do programa Vida Mais Leve. Elisiane, existem algumas orientações que nós, pais e responsáveis, podemos levar em conta, principalmente na preservação da saúde mental dos nossos pequenos, neste momento de pandemia? Sim. Então, Bibiane, com o surgimento da Covid-19, tem levado a muitas mudanças no nosso dia a dia. Eu digo no nosso dia a dia, pois afeta a todos a nossa volta, inclusive as crianças. Então, o que a gente deve fazer? Eu acredito que a melhor forma de lidar com tudo isso é através da organização, né? Organizar uma rotina que inclua as crianças, né? A rotina, ela é sempre importante, independente de a gente estar passando por esse período de pandemia ou não, ela é sempre importante. Mas, e ela, assim, ela não segue um protocolo manual. Então, eu não vou dizer aqui para as pessoas como que elas devem organizar a sua rotina. Ela deve ser feita de maneira particular, né? Então, pode ser que o que dê certo para mim, não dê certo aí para as outras famílias, né? Então, ela tem que pensar no coletivo, no bem-estar de toda a família. Mas, a construção dessa rotina, ela precisa se dar com a liberdade de fazer o que é melhor para o coletivo, para cada família, né? Então, outra questão bem importante que a gente precisa trabalhar nas crianças é explicar para elas, em linguagem acessível, de acordo com cada faixa etária, né? É sobre o coronavírus, explicar para elas que os pais, nesse momento, eles não estão em férias, que eles estão trabalhando, e que as crianças também precisam manter a sua rotina de atividades escolares. Outra questão bem importante, desenvolver atividades lúdicas, que a criança possa se divertir, além das tecnologias, né? Então, o computador, o tablet, o celular, eles são nossos aliados, e a gente pode utilizar disso. O que fazer, então, Elisiane? Qual seria a orientação principal? Olha, Bibiane, através do diálogo, né? A gente deve conversar sempre, sobretudo, em qualquer situação, e inclusive sobre os sentimentos, né? Se a gente explicar para a criança que nós também temos medos, que nós também passamos por períodos de angústia, mas que juntos, todos nós poderemos passar da melhor forma possível, né? Ajudando uns aos outros. A criança ajuda o adulto, o adulto ajuda a criança. Então, quando as crianças, elas aprendem a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, sendo elas positivas ou negativas, dando a elas nomes, então, por exemplo, a criança consegue dizer se ela está se sentindo triste, se ela está se sentindo alegre, ela passa a lidar de maneira mais positiva sobre as situações que a vida lhe apresenta. Porque a gente não tem como controlar o que a criança vai viver, né? Como vai ser daqui pra frente. Mas a gente já dando esse auxílio, esse suporte, ela vai conseguir manejar mais pra frente, né? Também precisamos lembrar que as crianças, elas levam um pouquinho mais de tempo para se adaptar às mudanças. Então, se o adulto, nesse momento, está se sentindo triste, irritado e não conseguindo manejar uma situação específica, se possível, ele se retire da situação, né? Ele se acalme, se recomponha e aí vai conversar com a criança, retome essa conversa. Por quê? Porque as crianças, elas são os nossos, elas são os espelhos. Nós somos os espelhos para as crianças e elas estão aprendendo com a gente. E como podemos avaliar os nossos sentimentos neste momento? E como podemos passar essa segurança para os nossos filhos neste momento de pandemia? Momento que inspira cuidados especiais com a nossa saúde mental. Olha, Bibiane, na verdade, viver é sentir, né? Mas eu acredito que o que a pandemia, o isolamento social, a quarentena, tudo isso tem nos mostrado é que a vida, ela não precisa ser uma eterna correria, né? Claro que o modo de ver, de se colocar no mundo, ele é particular e é singular de cada pessoa. E é isso que nos torna humanos, né? É a nossa singularidade. Por isso, eu refaço a pergunta, né? Como o telespectador, como você que está ouvindo, pode... o que você tem aprendido nesse período da quarentena, né? Bom, é interessante pensar sobre isso. Eu especificamente percebo que, nesse momento, eu estou aprendendo a ressignificar a qualidade do tempo, as relações, as amizades, porque esse não é um período de estar junto, mas é um período de ressignificar o que você está vivendo, de pensar mais, de se colocar no lugar do outro. Tem uma frase bem legal que eu gostaria de citar, que ela diz assim, quem, além de si mesmo, pode falar sobre aquilo que lhe atravessa? Então, quem, além de você mesmo, para falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas angústias, porque esse período sirva para que sejamos mais resilientes, né? Para que possamos ressignificar todo esse período de isolamento e da nossa história de vida também. Cada história, ela vai inaugurar um ouvir. Então, toda vez que você fala, você está falando pela primeira vez. Então, inaugure o ouvir. Muito obrigada, psicóloga Elisiane Andoli, por estar conosco, neste momento, nos orientando, falando sobre saúde mental e o cuidado com os nossos filhos, especialmente na questão do aprendizado e da saúde mental deles também. Obrigada a você, Viviane, pelo convite. Agradeço a todos que nos escutaram. Espero que possamos passar todos juntos por esse período e mais felizes e mais fortes. Isso mesmo. Espero que você tenha levado para si e para os seus essas orientações tão importantes neste momento atípico. E esperamos que tudo isso passe logo, não é verdade? E que bom que você esteve aqui com a gente. Lembrando que se você tem alguma dica para o Vida Mais Leve, é só você enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado! Aproveite esse dia com os seus. Se cuidem! Vida Mais Leve, Vida Mais Leve, Vida Mais Leve, Vida Mais Leve,